Com o objetivo de fortalecer o setor de postos e revendedores de combustíveis do Piauí, empresários, proprietários e profissionais da área discutiram sobre economia, dificuldades e perspectivas da categoria no Estado. Vamos acompanhar. Empresários e gestores de postos de combustíveis de picos e região se reuniram para um evento que tratou sobre regularidades e melhorias para o setor. O objetivo do Sindipostos Piauí é fazer a interiorização das ações do sindicato e hoje em especial a gente trouxe palestrantes para falar das potencialidades da região e também trocar ideia com o revendedor sobre economia, licença ambiental, regulação, legislação trabalhista. O objetivo do Sindipostos é fazer um network com todos os donos de postos e nele tratar de problemas relacionados a tudo que diz respeito à revenda de combustíveis não só da cidade de Picos como de toda a região. Entre palestra, painel de gestão e jantar corporativo, o evento buscou capacitar os profissionais para trazer benefícios ao consumidor. Uma vez que o posto é regulamentado ambientalmente em todas as esferas isso vai trazer benefícios para a sociedade porque você não vai afetar o meio ambiente você não vai poluir o meio ambiente, você vai ter um combustível de qualidade uma vez você fazendo a manutenção periódica dos seus equipamentos o cliente vai ter a certeza que o que ele está comprando está ok e a quantidade também que ele está comprando também vai estar ok porque isso também depende de manutenção, das verificações periódicas naquele posto e o posto com todas as suas licenças em dia, gente, as pessoas trabalham em paz. O evento acontece cerca de três semanas após a 25ª fase da Operação Petróleo Real realizada pelo PROCON e pelo IMEP com o objetivo de coibir a venda irregular de combustíveis no Estado Durante a operação foram fiscalizados 72 postos de combustíveis em 28 cidades da região de Picos no qual 10 estabelecimentos foram autuados por irregularidades na qualidade e na quantidade do combustível vendido e esse tipo de irregularidade é mais comum do que se imagina As principais irregularidades são com relação às manutenções periódicas do posto Teste de estanqueidade, as câmaras de contenção de tanque, bomba, filtro que eventualmente podem estar com alguma fissura, podem estar rachadas, quebradas as tampas das câmaras de contenção dos tanques sem a borracha de vedação a falta de limpeza dessas câmaras de contenção que acumula água sujeira, o resíduo ali oleoso que cai do filtro Então, essas manutenções, se elas não forem feitas periodicamente ao longo dos anos aquele equipamento não vai exercer a sua função, que é de conter o vazamento Então, o piso com rachaduras, as canaletas obstruídas A falta da gestão dos resíduos gerados no posto, porque gera resíduos no posto precisa haver essa conscientização De acordo com esse gerente de novos negócios, o Piauí possui atualmente 1.270 postos 800 deles com bandeira branca, ou seja, que podem comprar com qualquer fornecedor O evento sai como uma ótima forma de formalizar a parceria entre os empresários e fornecedores para garantir vantagens aos clientes O mercado é livre, então, quanto mais fornecedor você tem, mais competitividade vai ter no mercado e isso para a população é ótimo, né? Então, vai ter produto de qualidade, produto com preço mais justo Então, quanto mais fornecedor tiver no mercado para a população do estado do Piauí, é bem melhor Ah, com certeza, esse tipo de ação, de evento, é muito bem-vindo ao consumidor Nesse espaço são discutidos o melhor para o cliente quando se fala em combustível que é algo caro e realmente precisa dessa fiscalização, dessa vigilância e também qualificação nos processos Então, vamos lá, com certeza, esse tipo de ação